Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente que vai ser de recomendações, mas ao mesmo tempo vai ser de curiosidade também. Sabe quando você assiste uma série ou um filme, sei lá, e você fica mega apaixonado, você fica viciado naquela produção, só que aí quando você acaba, você fica se sentindo órfão, você fica tipo, meu, onde é que eu vou achar um filme ou uma série que é parecido com isso aqui que eu acabei de assistir? Eu vim aqui no vídeo de hoje pra sanar essa dúvida pra vocês, tá? Então eu vou falar pra vocês algumas séries que são muito semelhantes em temáticas pra você conhecer novas produções, né? Então se você curte ST e quer uma série semelhante, ou então você tá assistindo Bridgeton agora e você queria ver uma série ali parecida com Bridgeton, porque você já acabou tudo, fica comigo nesse vídeo que vai ter umas recomendações muito legais aqui. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries e também, é claro, né, que gosta de cinema, porque eu falo bastante sobre esse assunto aqui. Você pode deixar o seu comentário aí embaixo que também me ajuda bastante, né, ajuda a engajar aqui o canal. E bora lá, né, sem mais delongas, vamos começar aqui as recomendações. Iniciando aqui pra aquela galera que curte a franquia Pânico, sabe os filmes de Pânico? Ou então até mesmo a série Scream, que eu sei que tem muita gente que gosta da série ali, né, que é relacionada à temática de Pânico também. Se você curte esse assunto, cara, você precisa conhecer Pretty Little Liars Original Sin, que é o spin-off da série Pretty Little Liars. Gente, o spin-off de PLL, porque eu vou chamar assim porque é muito mais fácil, né, gente? O spin-off de PLL ali é muito interessante nessa questão de você vincular as meninas, né, que são as protagonistas, com um tipo de serial killer, né, uma pessoa que está perseguindo elas. O que é uma pegada diferente da série original. A série original tinha um pouco mais de mistério relacionado à identidade da pessoa, né, que estava ali o tempo todo atazanando as meninas, só que não se configurava muito em serial killer, não. Era uma pessoa que atrapalhava e tudo mais, mas as meninas mesmo mais se atrapalhavam entre si do que qualquer outra coisa. A pegada desse spin-off é bem diferente. Ela me lembra muito essa questão do pânico, onde você tem um grupo de pessoa sendo perseguido por alguém, aí todo mundo quer descobrir a identidade dessa pessoa, só que você nunca sabe o que essa pessoa pode fazer ou não. Os tipos de dramas presentes no spin-off de PLL e também ali na franquia Scream, seja nos filmes ou na série, é muito semelhante. Então, se você gosta de alguma dessas produções, eu recomendo você conhecer o parzinho dela aqui, né? Então, meio que vale pros dois lados. Se você conhece PLL e não conhece Pânico, assista Pânico. Se você conhece Pânico e não conhece PLL, assista PLL que você vai sair bem satisfeito. O segundo combo aqui de recomendações vai ser pra aquela galera que curte Percy Jackson, seja os livros ou a série. Pra quem não sabe, eu fiz um esquenta de Percy Jackson aqui no canal, né, que eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada. Lá eu expliquei sobre os deuses, sobre o acampamento meio sangue, falei várias curiosidades de várias coisas bem legais, que inclusive fiquei sabendo que muita gente que foi assistir o Esquenta antes de ver a série, saiu aí por cima, viu? Saiu pegando um monte de referência, foi bem legal. Mas os vídeos ainda estão valendo, porque tem coisas ali que não foram explicadas na série na sua totalidade, então eu acho que vale a pena você conferir. Mas enfim, gente, se você curte Percy Jackson, se você curte essa parada aí de você ter crianças especiais, que tem algumas missões ali, que tem que salvar o mundo toda hora, eu acho que é uma excelente pegada você ir assistir The Umbrella Academy, caso você nunca tenha assistido. Lembrando sempre, gente, que o mesmo vale ao contrário, tá? Se você viu A Umbrella Academy e não viu Percy Jackson, você tá perdendo tempo. Porque A Umbrella Academy fala muito sobre isso também, né? Você tem pessoas ali com poderes especiais, que tem o destino do mundo nas mãos, só que você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Ele é recheado ali de profecias, digamos assim. Ou melhor dizendo, né, enquanto Percy Jackson trabalha com profecias, A Umbrella Academy trabalha com o futuro que vai chegar, sabe? De qualquer jeito, e nós temos que impedir, e esse tipo de coisa. Bem parecido aí com o que significa profecia, né? Então uma coisa é fato, gente, se você curte Percy Jackson, você deveria ir lá dar uma chance pra A Umbrella Academy, que tá disponível na Netflix. O terceiro parzinho de indicação aqui é pra aqueles fãs de Stranger Things. Sim, eu tô falando com você, guiqueiro, que conheceu o Plantão Geek através de Stranger Things. Você quer saber uma série legal, que tem uma pegadão ali um pouquinho semelhante com ST? Pois então eu aconselho você a assistir Lock Key, que é uma série que já foi finalizada, inclusive. Se você tá procurando aquela dinâmica um pouco familiar, né, de pessoas que estão lidando com coisas além da sua compreensão, né, acontecem uns mistérios, você tem um inimigo ali que é muito mais poderoso que os protagonistas, você tem toda uma mitologia ali por volta da história, né, que os protagonistas têm que ir entendendo aos poucos pra descobrir como é que vence o vilão. Esse tipo de coisa tá tudo presente em Lock Key também, que segue ali uma família, né, que vai descobrindo algumas chaves especiais, e cada chave tem uma habilidade. Só que você tem criaturas e entidades, né, nesse outro universo, digamos assim, que é atingido ali pelas chaves. Tem todo um mistério rodando solto, teorias da conspiração e esse tipo de coisa. Então se você curte Stranger Things, você deveria ir lá dar uma chance pra Lock Key, porque é provável que você goste. Agora indo pros fãs de fantasia, né, pra aquelas pessoas que gostam de Shadow and Bone, sim, aquela série da Netflix fenomenal, que tá todo mundo esperando, né, pra ver se alguma plataforma vai salvar essa série, porque essa série é muito boa. Se você curte de toda a mitologia que envolve Shadow and Bone, com certeza você vai gostar bastante de A Roda do Tempo, que é uma série lá da Amazon. Essas duas séries têm muito em comum, e no aspecto, assim, de você ter uma mitologia, né, por trás daquele universo de fantasia, você tem várias organizações sociais, né, então tem vários grupinhos de poder, e eles todos estão com um objetivo em mente, né, que envolve ali salvar ou destruir o mundo. Você tem uma heroína, né, que é colocada ali como uma entidade máxima, assim como em Roda do Tempo você tem ali um herói, que é colocado ali como grande responsável, a pessoa que pode mudar o destino do mundo, e esse tipo de coisa. Ambas as séries têm magia, ambas as séries têm dramas muito bons, romances muito bons também, e CGI muito bom, porque eu gosto bastante do CGI de Roda do Tempo, viu? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou falar que a primeira vez que eu assisti Roda do Tempo, que é uma série que hoje eu sou mega apaixonada, eu senti uma vibe também de Senhor dos Anéis muito grande, tá? Então, se você curte Senhor dos Anéis, é provável que você curta Roda do Tempo, né? Vou fazer uma indicação bônus aqui. Agora vamos um pouquinho ali pra época da colonização, né, ali na Europa e tudo mais, porque assim, né, a série do momento agora, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, está sendo Bridgerton. E Bridgerton é uma série de livros aí que ficou mega popular, que a Netflix está adaptando em cada temporada ali um livro específico, e tá todo mundo de olho nessa nova temporada de Bridgerton, que foi dividida em duas partes. Então, assim, se você curte essa pegada, sabe, de fofoquinha política, de você tentar se organizar socialmente, pra ver quem vai ter que ficar com quem, essas manipulações políticas, mas que pega bastante ali pelo lado dramático e romântico da coisa, se você curte isso, que é justamente o ponto forte de Bridgerton, você com certeza vai gostar de Rain, que é uma série que está disponível lá na Globoplay. Inclusive, eu gosto de falar que Rain teve que correr pra Bridgerton conseguir andar, sabe? É um negócio assim que as séries são muito semelhantes mesmo. Esses dias mesmo, eu estava vendo na internet, sabe aquelas pessoas que falaram que gostaram das musiquinhas de Bridgerton, que eles pegam, tipo, músicas pop e começam a colocar em instrumental? Então, gente, imagina qual série que fez isso primeiro. Pois é, Rain fez isso primeiro. Então, essa narrativa que Bridgerton trabalha estava presente em Rain. Só que eu tenho certeza que tem mais gente que conhece Bridgerton do que que conhece Rain, né? Porque Rain é uma série um pouco mais antiga. Então, fica aí a recomendação, né? Caso você não conheça nenhuma dessas séries, saibam que elas são muito semelhantes. E se você gostar de uma, provavelmente você vai gostar de outra. Falando em tretas políticas e esse tipo de coisa, é claro que a gente consegue pensar numa treta política mais modernizada quando a gente pensa em Succession, né? Que foi uma série aí que fez muito sucesso no Emmy, fez a limpa, levou um monte de coisa. Mas é uma série, de fato, muito boa que tem essas intrigas políticas, né? Essa questão de quem vai ser o meu sucessor, quem vai tocar essa empresa aqui, quais tipos de coisas que essas pessoas vão ter que fazer, né? Pra garantir o sucesso dessa empresa, o sucesso desse projeto. Então, se você gosta desse tipo de temática, que é presente em Succession, muito provavelmente você vai gostar também de The Crown, que é uma série ali da Netflix. The Crown foca bastante na monarquia britânica, né? Na história ali da Rainha Elizabeth II, e todos os herdeiros dela, todas as fofoquinhas britânicas e esse tipo de coisa. Aí você pode parar pra pensar que os assuntos são diferentes, né? Uma coisa é sobre empresa, a outra é sobre a monarquia. Só que uma coisa que essas duas séries têm em comum é justamente essas questões sociais. O que você precisa fazer como a pessoa mais responsável, né? Por aquele reinado, ou por aquele projeto, por aquela empresa, pra fazer com que o mundo aceite melhor aquele formato, o mundo aceite melhor a sua ideia. Quais são as coisas que você pode ou não fazer? E isso, Succession e The Crown têm muito em comum. Então eu diria que se você é uma pessoa que gosta de The Crown, você vai gostar de Succession e vice-versa. O próximo combo aqui é pra aquelas pessoas que são fãs de uma investigação criminal, são fãs ali de um suspense. Sabe aquele negócio que acontece um crime, aí o pessoal tem que descobrir o que rolou e etc? Então, Mindhunter pega bastante dessa pegada, né? Eu sou muito fã dessa série, principalmente porque ela tem bastante coisa ali de fatos reais, né? Então você vê o comportamento de muitos criminosos, e como eles usam essa ciência comportamental pra você descobrir ali a origem de alguns crimes, né? Como algumas coisas aconteceram. Então se você curte essa pegada mais investigativa, mais policial, com certeza você deve conhecer Twin Peaks, que é uma série antiga, mas que tem uma versão um pouco mais nova, né? Uma temporada um pouco mais recente. Mas eu aconselho você a assistir tudo de Twin Peaks, tá? Eu gosto de dizer que Twin Peaks é a mãe desse tipo de série, né? Desse gênero de série. Então se você conhece Mindhunter, possivelmente você vai gostar de Twin Peaks, e vice-versa, tá? Porque as duas séries se pegam bastante nessa questão de investigação, essa questão de não sei o que está acontecendo nessa cidade, sabe? Eu preciso entender melhor o comportamento desses criminosos. Então assim, é um tema em comum entre ambas essas séries. As próximas indicações vai pra aquela galera que, assim como eu, ficou órfão de Ane With A Knee, né? Que é uma série muito humana, muito empática, que fala bastante sobre vivência ali de uma menina chamada Ane, e como ela se encaixa naquele mundo, né? Quais são os desafios dela naquele mundo. E gente, pra mim é fato, se você gosta de Ane With A Knee, você tem ali uma chance de 99,9% de gostar também de This Is Us, que é uma série dramática fantástica. Eu já comentei aqui no Plantão Geek que eu acho que This Is Us é a série mais bem escrita que eu já vi em toda a minha vida. E o próprio título já deixa implícito, né? This Is Us. Este Somos Nós. Ou seja, você pode supor que essa é uma série sobre pessoas, é uma série sobre desafios da vida, é uma série sobre empatia, é uma série sobre família, sobre as coisas que você quer fazer na sua vida, quem você é nesse mundo, o que é muito essa pegada de Ane With A Knee. Então, assim, se você gosta de uma dessas séries aí, você vai se identificar muito com a outra. Então fica aí a double recomendação, né? Ane With A Knee e This Is Us são séries muito semelhantes. A penúltima indicação que eu tenho pra fazer aqui é pra aquela galera que curte um House of Dragons, né? Que é uma série muito popular, que está muito em alta nesse momento. Logo, logo sai temporada nova, tá todo mundo querendo assistir. E, assim, né, tretas políticas que envolvem uma época diferente, a gente pode pensar em muitas séries, né, que são assim, pra ser sincera. Mas, pra mim, um público muito comum com House of Dragons é aquela galera que curte a série Vikings, caso você não conheça. Vikings pega bastante ali numa questão da nossa realidade mesmo, sabe? Então ele pega bastante ali histórias que aconteceram mesmo no nosso mundo, só que tem uma mitologia enorme envolvendo esse tipo de coisa, tem bastante treta política, né? Aquele negócio de você ter guerras a todo momento, você tem os Vikings tentando explorar novos mundos, novos territórios, então tem essa pegada bem semelhante com House of Dragons. Apesar de House of Dragons ser mais fantasioso do que Vikings, Vikings também tem a sua dose de fantasia quando eles pegam ali pra explicar um pouquinho da mitologia nórdica, né? Então, eu não sei, gente, eu acho que os públicos de House of Dragons e Vikings são muito semelhantes nesse aspecto. Nessa questão política, nessa questão de mitologia, e nessa questão das batalhas, né, das guerras. E por último e não menos importante, eu tenho aqui pra indicar pra vocês fãs de Dark. Você gosta de Dark? Aquela coisa meio doida, né? Aquela coisa que dá um nó na cabeça quando você tenta entender, que brinca com o presente, o passado, outras dimensões e esse tipo de coisa? Se você curte essa temática, com certeza você deve curtir também The Oa, caso você nunca tenha assistido essa série na vida. The Oa fala muito sobre um mistério ali que envolve uma menina que era cega e ela, de repente, volta depois de anos desaparecida, tendo a certeza que ela visitou ali outros lugares, outras dimensões e etc. Só que ninguém acredita nela. Então, você tem toda essa dose aí de brincadeira com o tempo, outros tipos de crença e esse tipo de coisa. Que é uma parada que tem muito a ver com Dark e essa temática aí de você explorar uma dose aí de ficção científica e esse tipo de coisa, né? Então, pra mim, os públicos são bem semelhantes também. I didn't disappear. I was present for all of it. Mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de cinema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho